Dois dias depois do apagão que deixou a maior parte do Brasil às escuras, Copacabana no Rio de Janeiro voltou a ficar sem luz. Desta vez o blackout foi causado por problemas em um cabo subterrâneo. Uma parte da orla ficou sem iluminação. Nos quiosques, na calçada ou na janela, o jeito era esperar. Todo mundo pensou que fosse no segundo apagão. E aí todo mundo desceu do prédio procurando para ver o que era e percebemos que era só o Poço 6, que é o último bairro aqui de Copacabana. No trânsito, sinais apagados. Os motoristas deixaram o farol alto e a polícia estava de prontidão. Com os prédios sem energia elétrica, esta turma de amigos resolveu ir ao bar tomar um chope à luz de velas. Hoje a gente está comemorando o segundo apagão, né? Enquanto uns jogavam conversa fora, na mesa ao lado, a falta de luz aumentou o clima de romance entre Antônio e Elenice. Ficou mais romântico, mais quente e mais romântico. Mas o dono do bar estava preocupado. Eu comprei seis caixas de vela e rápido fui embora porque a casa estava muito cheia e eu tinha que colocar cada uma mesa uma vela. Enquanto isso, técnicos tentavam resolver o problema da iluminação. Segundo a Light, a falta de energia aqui em Copacabana foi provocada pelo rompimento de um cabo na subestação que abastece o bairro. Também foram registrados problemas em Ipanema, Laranjeiras e Manguinhos.